Meus amigos e minhas amigas, hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020 e já estamos completando uma semana do isolamento social aqui na nossa cidade. Desde que a pandemia do coronavírus chegou no Brasil, nós estamos tomando decisões colegiadas com autoridades de saúde federais e estaduais, bem como seguindo instruções de autoridades e cientistas na área da infectologia. Sabemos o quanto tem sido difícil mais essa crise. Ao longo da gestão vivemos outros, em 2017 vocês lembram, também ficamos confinados em casa por causa da crise da segurança em todo o estado do Espírito Santo. Foram 20 dias sem atividades econômicas, mas nesse caso a situação era visível e conhecida. Mais recentemente em janeiro vivemos a maior enchente da nossa história, perdas financeiras e de produtos e um grande caos na cidade. Estávamos nos reerguendo, dando a volta por cima quando chegou o coronavírus aqui no estado. Só que agora é diferente. Agora nós enfrentamos um inimigo que nós não vemos. Mas não se enganem, nós não somos mais fortes do que ele. A Organização Mundial de Saúde e grandes autoridades na área estão constantemente na mídia alertando para o perigo do coronavírus. Capitais brasileiras já montam hospitais de campanha e áreas de isolamento para o período de pico da doença que ainda não chegou no Brasil. Pessoal, especialistas afirmam que a manifestação da doença se dá em 15 dias. Por isso a importância do isolamento nesse momento. Nós não podemos fechar os olhos para o perigo. Desde ontem o estado não confirma mais nenhum caso de coronavírus. Isso então é motivo para relaxarmos, suspendermos a quarentena uma vez que ela está dando certo? Ontem à noite eu estava vendo nos telejornais grandes líderes mundiais, presidentes, ministros, afirmando da importância da quarentena. Países fechando fronteiras aqui na América do Sul, o mundo falando a mesma língua, tomando medidas para que não ocorram mortes em massa, como nós estamos vendo infelizmente na Itália. Com o isolamento que estamos juntos adotando, o sistema de saúde capixaba está se estruturando, trabalhando para o enfrentamento do coronavírus. Os hospitais filantrópicos e os credenciados de todo o estado estão se organizando para receber os pacientes. Novos leitos estão sendo exclusivamente preparados para receber possíveis pacientes. Nós não estamos parados, esperando o problema chegar. Estamos trabalhando para enfrentá-lo. Desde o início estamos mantendo o diálogo com os setores produtivos. O comércio foi um dos que primeiro nos procurou. Nenhuma decisão é tomada isoladamente. Estou à frente de uma das maiores empregadoras dessa cidade, que é a prefeitura. São milhares de servidores, mais os terceirizados, dezenas de prestadores de serviço. E toda essa paralisia causa retração e muito desgaste. Caio também sobre mim toda a preocupação enquanto gerenciador dessa grande empresa. A arrecadação precisa ser retomada para honrarmos os compromissos com todos, sejam servidores ou prestadores de serviço. Nós vamos ter que rever todo o nosso plano de custeio para adaptar a esse período da paralisia. Então, meus amigos, por onde o coronavírus passou, ele causou milhares de mortes. Eu não quero nenhum cachoeirense morto, nem de coronavírus, nem de fome. Não quero que nenhum empresário quebre. Mas eu vou seguir a orientação que é mundial. Por isso eu peço paciência a vocês. Vamos estar mais uma vez juntos para enfrentarmos esse problema. Com os hábitos mudados, nós vamos conter o avanço da doença. Nós vamos continuar dialogando e flexibilizando as atividades com responsabilidade, planejamento e, principalmente, amor ao próximo. Cachoeiro, eu peço a todos mais uma semana de isolamento. O debate agora não é político, mas é de saúde. Ele envolve vidas. Vidas. A minha. A sua. A da sua família. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa cidade. Continue rezando e orando por todos nós. Um grande abraço.